Olá pessoal, estamos começando mais uma parte do Detonado no Flash 3, estamos jogando as fases do Time Trial, mostrando como é que eu consigo as relíquias de platina. Bom, vocês perceberam que no início da fase eu usei aquele esquema que eu comentei no vídeo anterior, de atirar a bazuca no relógio a uma certa distância do início, então sempre use aquele esquema para ganhar tempo. Bom, aqui nós temos que evitar ao máximo atacar os inimigos, porque eles acabam de certa forma diminuindo um pouco a velocidade do Crash. E vamos procurar pular sobre as caixas diretamente, e não ficar girando como algumas caixas eu fiz aqui, aqui não tem como. E é interessante que vocês cheguem aqui com as duas máscaras a 4 para pegar aquela terceira e ficar em 5. Assim, vocês ganham bastante tempo, ó, para evitar travar na lateral da fase também, né? Se por acaso acontecer que nem acabou aqui antes, não ataque os inimigos, né? Como eu vou fazer agora aqui, ó. Esse tempo que eu perdi aqui, eu perdi os dois aquacos também. Não, já melhorei meu tempo ainda. Melhorei por pouco, mas melhorei. Vamos à próxima fase, então. Bom, primeira coisa, vamos subir aqui, vamos derrotar esse inimigo. Projeto de... ...príncipe da peste, né? Bom... Aqui, tem que tomar cuidado ao máximo para não apertar o botão por acidente e acabar caindo no buraco. Uma dica que eu já tinha dado no vídeo mostrando a fase normal mesmo. Aí peguei o aquacol lá no fundo, ó. Só para te arrastar e jogar o inimigo longe, né? Vamos lá agora. Vamos embora. A visibilidade para passar aqui é ficar bem mais fácil. Só tem que tomar cuidado para não travar nas laterais desse teto ali, porque ele me atrapalhou muito. O que é isso? Aqui pega a caixa do corte. Perdi o aquaco aqui, ó. Mas não tem problema. Pior se eu não tivesse com aquaco nenhum, né? Aí ele teria morrido. Bom, cheguei. Melhorei meu tempo de novo. Só lembrando que eu não tô tentando ser o melhor jogador de todos. Só tô mostrando... Algumas fases... As fases que eu joguei... E o resultado delas também, tá? Se vocês tiverem outras dicas... Diferentes das que eu tô passando aqui no vídeo... Não deixe de mandar um e-mail pro site ou então comentar... Esse vídeo no YouTube. Aqui, nessa fase da moto... Hog Rider... Eu pego o primeiro dash... Deixa o X apertado direto... Se não larga direto nenhum... Que o Crash ficar com a moto empinada... Como ele tá aqui agora... Pra ficar assim até a última rampa... No final da fase... Desviando dos carros... E pegando as caixas de tempo... Também ao mesmo tempo... Porque... Desvia desses carros... Chegamos no último dash... Naquele dash da tranca... Poderia até ter pego... Mas... Não consegui... O tempo que eu fiz agora... Não foi o melhor que eu tenho... Que eu já tinha feito... Mas foi bem próximo... Em três... Centeses... De diferença... Vamos à... Nona fase do jogo... Que é a Tomb Raenha... Essa fase aqui... É muito difícil... Conseguir a Relíquia de Platina... Ser de primeira... Principalmente por causa do... De algumas... Partes específicas daqui... Bom... Naquela primeira... Vocês já perceberam... Tem que destruir todas as caixas primeiro... Pra poder... Ganhar espaço... Pra poder destruir o relógio... Com uma certa distância dele... Agora aqui... Pular por fora do cenário... Eu uso pulo duplo... X e X no A... Pra poder atravessar aquele buraco... Mais rapidamente... Bom... Aqui... Aparecem dois arquacos de uma vez... Praticamente... Tem que aproveitar os dois... Que aparecem... Que vai ficar invencível... Aqui... Tem que dar sorte... Também... Dessa... Plataforma... Que se move... Chegar bem... Na hora que... Você precisar... Usa uma derrapada... Aqui... Pra pegar aquele... 3 segundos... Ali é que eu tava... Perdendo toda hora... Tô tendo que editar esse vídeo... Pra não mostrar meus erros... Porque são muitos erros... Então... Esse vídeo... Ficaria muito longo... Melhorei meu tempo... Eu já tinha conseguido outros dois... Pra ver como é que tá... Complicada essa fase... Só que tem alguns tempos... Em algumas fases aqui... Que são simples... Que eu consegui... Em outro save... E eles aparecem aqui também... Vamos... A segunda fase da Copa... Essa aqui... Particularmente... Por ser... A última... Da Copa... Na Muralha da China... É a mais difícil... Consegui... Tem umas jogadas... Aqui... Com velocidade... De velocidade... Ou então... Diminuir a velocidade... Também... Por enquanto... Aqui... Só em uma... Toda a velocidade... Um... Pra pegar... As duas caixas... De 3 segundos... Desveio... As duas caixas... 3 segundos... Agora... Aqui... Que é a parte que eu falei... Pego essa caixa... Diminui... Largo... O botão de velocidade... Pra pegar... As duas caixas... E depois acelero... Por que isso? Porque... Às vezes... Ela tá tão rápido... Deixando a caixa pra trás... Tá tão rápido... Que ela deixa... Caixa pra trás... Como eu fiz ali... O meu tempo... Poderia ter sido melhor... Se eu tivesse pego... Aquele... Aquela caixa de um segundo... Consegui... A platina... Mas não foi... O meu melhor tempo... Essa aqui... Foi a última fase... Desse... Warpon 2... E eu me despeço... Também... Por aqui... Se você gostou... Desse vídeo... Clique em gostei... Se você... Quiser saber... Dos outros vídeos... Do canal... É só clicar... Em inscrever-se... Ou acompanhar... Os vídeos... No site... DragonsBuddycoots.com Até lá... Pessoal... Tchau... 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 Tchau...